Música O nosso senhor, por favor. Pois, boa tarde a todos. Hoje, na nossa audiência, em que se realiza mais um testemunho da verdade, nós vamos falar sobre um fato pouco conhecido, um episódio pouco conhecido da época da ditadura militar, que é o que nós estamos chamando de chacina de Quintino. Nós sabemos que as ditaduras, se a brasileira não fugiu a essa regra, ela, além da sua sanha repressiva, também o som não está bom. Nós sabemos que uma das armas da ditadura, e sem trocadilho, é a mentira, é a farsa, é a montagem de falsas histórias, é a montagem de urdiduras mentirosas, e foi exatamente isso que aconteceu no bairro de Quintino, no ano de 1972. Nesse episódio, a Comissão da Verdade do Rio conseguiu cabalmente desmontar uma farsa da ditadura. Em Quintino, nessa época, existia um aparelho da organização VAR Palmares. E lá havia, nesse aparelho, morando lá, inclusive, alguns militantes. E esse aparelho, de acordo com a versão da ditadura, ele foi, linguagem da época, estourado, e teria sido estourado com base num suposto confronto entre os militantes que estavam lá dentro e as forças de segurança, no caso, o agente do DOICOD, que estavam lá fora. Ou seja, segundo a ditadura, houve tiroteio, houve uma troca de tiros, e os militantes que lá se encontravam foram mortos nesse tiroteio. Esta foi a verdade montada pela ditadura e que vigorou até pouco tempo. Ou ainda vigorou, mas vai deixar de vigorar a partir de hoje. O que nós pudemos constatar é que esse relato oficial da ditadura militar é um relato mentiroso. não houve confronto, não houve troca de tiros, os militantes foram sumariamente executados. Uma delas, uma das militantes que lá estava, inclusive grávida, ela saiu da casa com as mãos na cabeça, ou seja, em sinal de rendição, e foi executada sumariamente. A casa foi invadida e foram todos, com exceção de um que conseguiu escapar, se não me engano, o militante James Allen, foram todos sumariamente executados. O que a prova técnica nos aponta? Não há, não havia resquício de pólvora nas mãos e nos dedos desses combatentes, desses militantes. Não há qualquer notícia no próprio relato oficial da ditadura de que estivessem portando armas. que está sob exame de peritos que foram convidados a nos auxiliar na investigação desse caso. Nós estamos fornecendo a ele o material que foi encontrado, as fotografias, os laudos da época, e há indícios, indícios que poderão ou não ser confirmados de que eles foram torturados dentro da casa. Há sinal de esmagamento das mãos e dos braços, possivelmente por coronhada de armas pesadas. Isto está sob exame dos peritos de hoje, que estão trabalhando conosco e atenderam ao nosso convite para nos auxiliar tecnicamente nessa investigação. Mas o que nós podemos dizer, a exemplo do que acontece hoje, então, a ditadura, ela, um dos seus legados para as nossas forças de segurança atual, atuais, é montar determinadas farsas quando se sentem necessidade de forjar assassinatos, de encobrir assassinatos. Hoje em dia, se fala em autos de resistência, sobretudo quando se invadem favelas e dizem que os suportes bandidos resistiram e foram mortos por resistirem à força policial. Naquela época era morte em confronto. Então, essa farsa da ditadura hoje cai. Os militantes de Quintino, da VAR Palmares, não entraram em confronto com as forças policiais. Foram sumariamente executados. Assim dizem os testemunhos, sobretudo dos vizinhos, os vizinhos que ainda estão vivos daquela vila. Os vizinhos atestam, relatam claramente que não houve troca de tiros. Os tiros aconteceram dentro da casa. E isso também nos mostra, esse episódio da chacina de Quintino, também nos ensina que, apesar, e continuamos na crítica, há as forças armadas, a polícia, a todos aqueles que se negam a fornecer documentos que possam esclarecer episódios da época da ditadura, mas que, muitas vezes, nós podemos prescindir dos documentos. Mostra que o testemunho bem dado e consistente de pessoas idôneas pode substituir, pode suprir a falta de documentos. E é exatamente o que acontece no caso da chacina de Quintino. Os depoimentos, os testemunhos dos vizinhos ratificam o lauro pericial. Ou seja, uma prova foi complementar a outra e nos permite formar um conjunto probatório para eu afirmar aqui, perempitoriamente, que Quintino foi mais uma farsa montada pela ditadura e que esses militantes morreram executados. Nós, hoje, vamos ouvir familiares, familiares daqueles militantes que foram assassinados naquela casa. Vamos exibir aqui algumas fotografias, exibir facsímiles dos laudos, facsímiles do relato da ditadura e a documentação que demonstra tratar-se efetivamente de uma farsa. Eu quero, antes aqui de encerrar essa abertura, de agradecer e parabenizar a equipe da nossa assessoria que cuidou e tem cuidado do caso da chacina de Quintino. Essa equipe foi coordenada pelo meu colega de mesa, João Ricardo Dornelis, também com a participação do nosso membro da comissão, Álvaro Caldas, das assessoras Ana Carolina, Denise Assis e do Lucas Pedretti. A eles aqui o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento pelo trabalho extraordinário que desenvolveram. E isso mostra, ao contrário do ceticismo de alguns, que as comissões da verdade têm um grande papel a desempenhar na reconstituição da história do Brasil, numa nova narrativa que reponha a verdade dos fatos à época da ditadura. E isso, de fato, nos enche de orgulho e de satisfação. Embora nós vamos tratar aqui de um episódio macabro, de um episódio que traz dor. Eu estive com os familiares agora de manhã. Eles estão muito emocionados. E é uma ferida que não cicatriza nunca, mas que é preciso enfrentá-las. É preciso trazer isso à tona. E é preciso mostrar ao povo brasileiro que um dia o Brasil foi cenário dessas barbaridades. Sem medo, sem ódio, sem revanchismo, mas com muita firmeza, com serenidade e com o senso do dever que deve ser cumprido. E é preciso mostrar ao povo brasileiro que um dia o Brasil foi cumprido.